Isso é comida de pássaro É Agora sente só o drama É quente Vamos deixar todo mundo comer Sem agressão Sem agressão molecada Tem pra todo mundo Bons meninos Isso é o que eu chamo de refeição em família Falou malhadão Vai brigar Tá deixando você comer amigo Bons meninos 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 Bons meninos